Oi gente, vídeo de hoje é um vídeo de preparação de pele com aqueles produtinhos que estavam esquecidos na minha penteadeira. Escolhi alguns produtos nacionais importados pra fazer essa pele aqui pra você e já tem vídeo desse olho aqui no canal que eu vou deixar o link pra vocês com a paletinha Special Day da Mari Sage, então eu vou deixar o link e confiram. E hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa pele aqui que tá um arraso, gente, tá assim, iluminadíssima, maravilhosa, pra sair tá um arraso e eu fiquei apaixonada. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora conferir tudo sobre essa preparação de pele. Primeira coisa que eu vou aplicar é esse primer aqui da Max Love, eu acho que esse primer glow aqui, eu nem sei se eu usei aqui com vocês alguma vez, tá? Eu aplico ele bem pouquinho só nessas áreas aqui, ó. Agora, gente, eu vou usar um corretivo que eu gosto muito, que é o Age Instant Rewild. Esse daqui é da Maybelline, vende aqui já no Brasil. Eu uso muito o cor da pele. Esse daqui, ele é o iluminador, Brightener Iluminador. Eu não sei se esse a gente acha no Brasil, acredito que sim. Ele tem um fundinho rosado, então a gente usa ele antes do... Ó, como faz tempo que eu não uso, gente, eu tenho que ficar virando ele até. É... Ó. Faz muito tempo que eu não uso ele, então tem que ir virando. Eu aplico nessa área aqui porque ele ajuda a iluminar e a dar uma corrigida na minha olheira. Que eu já acordei cedo, gente, o negócio tá feio. E espalho com a esponjinha. Vocês vão ver como já dá uma iluminada aqui e já corrige por ele ter esse fundo rosado aqui, tá? Então dou umas batidinhas. A minha pálpebra eu também já neutralizo aqui, que depois eu já vou fazer o olho. Então eu já faço assim, ó. Dou umas batidinhas aqui. Nessas áreas que ficam vermelhinhas aqui também. Assim, ó. Eu amo, mas estão tudo guardado. Porque a gente acaba... Com a pandemia a gente acaba nem usando muita make, né? Agora que eu tô começando a usar mais e tal. Mas eu confesso que eu uso muito o básico no dia a dia. Então não fico usando muita maquiagem. Parece que eu tô toda brancona aqui, mas a gente vai passar base e tudo e vai melhorar. Eu vou usar essa base da Milani, que eu amava ela, amo ela. Ela é a cor 2, natural. Ela é corretivo. E base junto, tá? É uma base importada, gente. Mas olha, ela é maravilhosa. Inclusive eu acho que ela está vazando. E ela agora, ela tá no tom de pele que eu tô, que eu tô um pouquinho mais morena. E aí ela... Ela tá no tom certo. Aí, gente, ó. Espalhei aqui. E vou espalhar com a esponjinha. A esponjinha, ela dá uma cobertura mais leve. Porque essa base, ela tem uma cobertura mais alta. Então eu gosto de usar com a esponjinha. E a cobertura dessa base, gente, é maravilhosa. Eu usava tanto ela na época. E depois eu parei. Inclusive, preciso voltar. Porque ela é ótima. E, ó. Ela tá da cor que eu tô agora. Bom saber. Fui mexer lá na gaveta de base. Achei ela. Já vou aproveitar pra voltar ela pro uso, gente. Porque a gente não perde nada. Eu tenho muita base, então acho que eu não usei aqui com vocês. Vou começar a fazer uns vídeos assim, mostrando. Acho que apliquei muito. Trago mais pra cá, onde são lugares que eu gosto de aplicar e corrigir melhor as marquinhas, ó. Uma dica é vocês irem virando a esponjinha. Porque vai espalhando melhor, ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu tô com uma miniatura da Dior aqui. Da base Dior Backstage. Que é a Face and Body Foundation. Eu ganhei ela, gente. Eu acabo usando ela, às vezes, de contorno cremoso. Ela vem com esse pincelzinho aqui, ó. Gente, ela é na cor 6N. Então, ela dá pra mim de contorno. Eu só dou umas batidinhas aqui, ó. Pra vocês verem. E espalho com a esponjinha. Pra dar o contorno aqui do meu rosto, tá? Só que eu faço bem suave, gente. O contorno em creme. Por isso que eu tô falando que numa make normal, assim, de sair no dia a dia mesmo. Eu quase não uso isso. É mais pra um dia que eu vou sair. Tipo, e aí eu quero uma coisa mais assim. Então, eu vou aplicando aos poucos. Por quê? Pra não ficar muito escuro. Ó, e vai aplicando com batidinhas. Assim. Já dou uma descida aqui, ó. E olha como a pele fica bonita com essa base da Milani, gente. Eu gosto tanto dela. Vai espalhando, sobe aqui. Desce um pouquinho. Se precisar, dá umas batidinhas aqui na testa. Eu só pego o restinho pra vir aqui pra testa, tá, gente? Finalmente, a parte em creme já foi, tá? Só vou aplicar um pouquinho de um iluminador aqui. Esse daqui é aquele da Ruby Rose que eu gostava muito dele. É o 4 Precious. Tem até resenha dessa coleção. Não sei se vende ainda, gente, ele. Boa pergunta. Eu dou umas batidinhas aqui. E com a esponjinha mesmo eu espalho, tá? Ele vai ficar meio de base dessa... Desse iluminado do rosto. Depois eu vou aplicar o In Paul. Tá vendo? Ele deixa bem bonito. Ele tem uma cor bonita. Gosto bastante dele, ó. E não tem problema, gente, ele ficar mais forte aqui, porque a gente vai aplicar o pó em cima, tá? Ó. Dá umas batidinhas aqui nos lábios com o rastinho. Ó. Espalhei. Olha que bonita que fica essa pele. Ó. Parte em pó agora, tá? Parte em creme já foi. Eu vou começar com o pó da Boca Rosa, gente. Esse pó aqui é o mármore 1. Vocês vão ter noção do tanto que eu amo esse pó. E ele tava até esquecidinho aí. Pra não marcar as linhas de expressão aqui, a gente dá umas batidinhas com a esponjinha primeiro. Pra tirar aquele craqueladinho que fica. E aí vem, pega o pó aqui, ó. E aplica. Ó. Só vou aplicar, gente, esse pó nessa área aqui, tá? Ó. Pra selar mesmo. Ó. Fez isso. Eu aplico aqui. Tá? Aí vem aqui desse lado a mesma coisa. Tira as marcaçõezinhas da... Das linhas de expressão. E venho... E aplico o pó aqui. Mesmo que aplique o pó em excesso, depois a gente tira. Mas vamos aplicar o pó aqui embaixo pra selar isso. Já vou dar umas batidinhas aqui pra selar a pálpebra. Ó. Gente, eu só uso esse pó em algumas áreas. Vou aplicar aqui também, que é um lugar que marca bastante. Ó. E esse pó é muito fininho. Por isso que eu gosto de usar ele nessas áreas, ó. São áreas que acumulam mais, né, os produtos. Principalmente em pó. Agora, gente, eu vou pegar um pó compacto. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose aqui, ó. Que, gente, eu amo essa paleta. Tem uma qualidade muito boa. Vou pegar esse daqui e um pincel maior, assim. Só uma batidinha aqui, assim, ó. E aí, o que eu faço? Eu venho no rosto todo, ó. Como se estivesse varrendo o pó, o outro que eu apliquei, tá? Faz aqui assim, pega mais um pouquinho, faz desse lado também, ó. E aqui na testa, que é onde acumula também a base, corretivo, tudo. Ó. Só pra matificar, tá, gente? Eu não uso pó compacto pra... Pra mudar a cor, nada, tá? Eu gosto de usar o pó compacto só pra dar uma matificada na pele. Bom, gente. Agora vamos pro contorno. De contorno eu vou usar esse produto aqui, ó. Que é... É... O Butter Bronzer, tá? Da marca Physician Formula, que é uma marca importada. Ele tem um tom lindo, mas eu uso enquanto vocês tiverem, é pra mostrar. Ele tem um cheirinho de chocolate que eu amo. E aí eu vou fazer o quê? O contorno aqui, ó. Tem que usar pouquíssimo produto, porque esse daqui é pigmentado, assim, demais. Eu vou fazer de um lado pra vocês verem mais a diferença aqui. Hum. Puxo aqui. Ó. E dou uma puxadinha aqui na testa, só bem de leve. Só pra dar uma escurecida nas áreas. Olha a diferença que dá do rosto. É lógico que eu tô com contorno em creme e já muda um pouco. Mas olha que lindo que fica o tom dele. Ele tem um tom muito bonito. Gosto muito também, gente. É difícil a gente ir usando todos os produtos que a gente gosta. Mas eu gosto muito de um da Mahave. Que também é baratex. E é muito bom. Ó. Venho aqui. E faço assim também. Desse jeito. Vou fazer um pouquinho do contorno do nariz, mas o que que eu faço? Pego esse pincel mesmo, dou uma batidinha aqui e, ó. Só desço assim. Não vou afinar a nariz, nada. Na verdade, eu só tô voltando a sombra que a base às vezes tira, né? Do nosso nariz, ó. Então fica, tipo, super suavezinho aqui, ó. De contorno é isso, tá? De blush eu vou usar esse da Júlia Petit, que eu gosto muito do tom dele. Ele chama Linda, que é da MAC. Gosto bastante, ó. Ele tem esse tom aqui. Com um pouquinho de brilho. E vou usar ele de blush, tá? Ó. Bem pouquinho. Só pra dar aquela corzinha de saúde. Gosto de aplicar um pouquinho assim no nariz, quando tiver esse tomato. Só. Ó. Esse pincel, meu, gente, tá soltando uns pelinhos, tem hora. E aí, é isso. Agora, de iluminador, eu vou usar dois iluminadores aqui. Vou usar o da Mari Saad, que é um que eu gosto muito. Esse daqui é o Rosé Gold, ó. E vou usar o Old Darling da MAC, que esse daqui também é uma embalagem de Natal. Ele tem um tom mais dourado, assim. Eu vou fazer uma misturinha aí dos dois, tá? Primeiro, eu aplico o da Mari. Que ele é muito pigmentado. Olha aqui. Eu preciso tomar cuidado pra enjurbar aqui, ó. Tá vendo? Mas... Eu vou pegar até o da Tampa, porque eu quero bem suave esse da Mari aqui, gente. Ele é maravilhoso. Mas eu vou misturar os dois, porque eu gosto do efeito. Ó. Olha que coisa mais linda. Eu amo esse iluminador aqui, ó. Olha aqui, gente. Ele dá um brilho maravilhoso. Se você espalhar bem. E se você quiser deixar mais forte, você deixa bem forte mesmo que dá. Gosto de aplicar aqui nos lábios e gosto de aplicar meio que na boca toda, assim, ó. Tá vendo? Vou usar. Eu pego o pincel, aplico um pouquinho do Old Darling aqui da Neck em alguns lugares. Ó. Gente, olha isso aqui. Se não é a coisa mais maravilhosa a mistura desses dois. Ó. Lindo, né? Vou corrigir minha sobrancelha aqui junto com vocês também. Que faz parte aí, né? Da pele, ó. Tá exagerando aqui na boca, gente. Mas olha isso. Essa pele. Que coisa mais linda. Vamos corrigir, gente, com esse quarteto de sombra da Dylos. Que é... Amo ele. Ele é bem antigo. Mas eu amo. Pego a mais escura aqui. E só vou... É... Dar uma corrigidinha assim. Minha sobrancelha, ela tá... Meio em fase de transição, que eu tô dando uma arrumada nela. Então, tipo, eu só preencho as falhas. E... Eu não mexo em desenho, nada. É só pra... Pra preencher aqui mesmo, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Mas olha a diferença que dá, gente. Gente, a preparação de pele é basicamente essa daqui. É uma preparação de pele mais pra sair com produtinhos aqui que estavam esquecidos. Eu vou terminar a make. Vou gravar o olho, na verdade. E aí eu venho aqui finalizar junto com vocês. E voltei aqui com a make toda completa. Fiz esse olho lindo que já tem vídeo aqui. Passei esse batom aqui, gente. Esse batom é um da MAC, que eu amo, tá? É aquele zimbala da MAC. Ele chama Dangerous. Ele é mate. Ele tem um tom de vermelho alaranjado que eu sou apaixonada. Faz a diferença. Esse olho ficou lindo. Então, confiram também. E esse é o resultado da pele. Que eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de pele. Faz tempo que eu não trago vídeo de pele aqui pra vocês. Então, hoje foi essa opção. Com alguns produtos que estavam esquecidos na minha penteadeira. Então, me conta, gente. Deixa o tema de vídeo aqui que vocês querem ver. Tipo de maquiagem que vocês querem ver. Que eu vou gravando pra vocês também. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.